Eu não sei o que deram em mim Os meus heróis se esconderam ou fingiram Que não fazem parte E essa TV que nos destrói Que nos limita a ver o que não passou de ser real Minhas impoências se tornaram coisas O que deram em mim 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 Ou se grito mais e mais e mais A liberdade de expressão Me priva de ser capaz de dizer O que eu quero pra minha vida E pra suar O que me faz sentir Que somos forte e bem mais forte que tu és E não vou parar até me ocorrer Minha liberdade não está escrita em papéis Nos teus papéis de sangue Minha influência se tornaram coisas As lutas de ciúme, com turino de a vontade de sumir daqui Não sei se calo ou se grito mais e mais e mais A liberdade de expressão me priva de ser capaz de dizer O que eu quero pra minha vida e pra sua O que me faz sentir Que somos fortes e mais fortes que tu és E não vou parar até meu dor Minha liberdade não está escrita em papéis Nos teus papéis de sangue Eu sei o quanto é difícil acreditar que está vivendo uma mentira É como andar em meio a placas de aluguel Atraídos pelo poder de ser livre Ao fim do mês perceberá que está sendo escravizado E ao fim da tarde alcançar-se o fim da luz E até os que preocupam com amanhã Vive lá pra ver o sol nascer mais uma vez Viverá pra ver teu filho assassinado com um mísero pedaço de papel Viverá pra ver seu irmão passando fome E a própria imagem do espelho lhe dirá quem és Um ator de muitas faces nesse poder de ato chamado Realidade Que me faz sentir Que somos fortes e mais fortes que tu és E não vou parar até meu fim Minha liberdade não está escrita em papéis Nos teus papéis de sangue De sangue De sangue O que me faz sentir Que somos forte e bem mais forte que tu és E não vou parar até meu fim Minha liberdade não está escrita em papéis Nos teus papéis de sangue Faça sua ausência doer um pouco menos Faça seguro de vida e excelências pessoais na sua família Não estamos aqui por sermos livres Estamos aqui por não sermos livres Não há razão de fuga Nenhum propósito negado Porque ambos sabemos que sem propósito nós Não existimos E não vou parar até meu fim